Comparado com a vida do universo, nossas vidas começam e acabam em um dia. Eu sou Daniel. Natasha. Oi gente, estou aqui na sessão de pré-estreia do filme O Sol Também é uma Estrela. E eu queria falar para vocês uma coisa, hein? Eu acredito no amor em um dia. Não sei se vocês sabem, mas esse filme é baseado num livro. E olha, a história é maravilhosa. Eu não acredito no amor. Então, sem mágica, sem fé, sem ser. O que se eu te disse que eu pudesse chegar em amor comigo? Só dê-me um dia. Uma hora. Eu acho que vai ser um filme muito bom, eu espero muito dele. E eu descobri o filme pelo Charles Melton, que é o ator de Riverdale. O ambiente fica muito legal, seu cheio de luz, tá lindo. E eu tô muito empolgada pra esse filme. Além disso, ano passado a gente teve a oportunidade de ir pra Nova York e a gente viu as gravações do filme na Grand Central. Sem querer. Sem querer. E foi muito legal. A gente assistiu enquanto eles estavam gravando lá uma cena. Então, eu tô super ansiosa pra ver como essa cena vai ficar no filme. Um milhão de futuros ligam antes de nós. Qual que vai vir a verdade? Isso não pode ser real. Por que não? Minha família e eu estamos sendo deputados. Eu acho que sim, que o amor pode acontecer em um dia, que as pessoas se encontram por um motivo. Eu acredito. Eu sou romântica, então eu acredito de tudo no amor. Então, amor eu acho que é uma coisa divina, então se apaixona. Uma história de romance incrível, que deixa o coração super quentinho. A série é muito linda, assistam. Eu achei o filme maravilhoso, tem uma trilha sonora muito boa, amei a fotografia também e o enredo da história. É sobre destino, acreditar no destino e saber que, sei lá, quem sabe, em tantos universos, em tantas realidades, sim, a gente pode ser feliz. A escolha que nós fazemos, o caminho que nós escolhemos, não temos para sempre. Tudo que nós temos é um dia único.